Eu preciso falar sobre o tipo de dados, porque um programa é basicamente dados e instruções. O shell, em relação aos dados trabalhados, eles são palavras, como nós vimos, interpretadas pelo shell, ou delimitadas, ou definidas, classificadas pelo shell como palavras, como argumentos de um comando. E o próprio comando é uma palavra, mas eu digo em relação a dados. Então você pode passar dados para comandos. Quando eu faço isso daqui, voltando ao exemplo inicial, olá pessoal, mais ou menos isso. Olá e pessoal são argumentos que eu estou passando para o comando eco. Argumentos na forma de dados, são dados e os dados são aqui do tipo indefinido. Indefinido significa que o shell não vai fazer diferenciação se o que eu escrevi aqui, por exemplo, pessoal, vírgula, vocês são 10, que esse 10 aqui é um número inteiro ou é uma string. Ele não vai diferenciar isso, é apenas uma sequência de caracteres. E sequência de caracteres são strings. Então o tipo indeterminado para o shell é sempre uma sequência de caracteres, uma cadeia de caracteres, que é o que a gente chama de string. Então esse 10 também é uma sequência de caracteres. Agora, isso aqui é o dado que a gente chama de literal, o dado textual. Ele está ali, ele representa exatamente o valor, ele expressa exatamente o valor que está escrito. Então é tipo indefinido. Esse 10 aqui não é um inteiro, ele é um carácter qualquer. E não é o fato de eu colocar, e isso é importante por causa de outras linguagens, como PHP, por exemplo, não é o fato de eu colocar entre aspas que vai tornar esse 10 carácter. Não, o que eu quero dizer é que não há outro tipo de dado além do dado indefinido, que é tratado como string, em princípio. Pode ser mudado, pode, mas em princípio é string. Isso eu estou falando em linha de comando, porque existem dados que podem ser utilizados em expressões, e em expressões há diferenciação do tipo de dado. Em expressões aritméticas, especificamente, a gente só vai poder trabalhar com números inteiros. Strings em expressões aritméticas vão causar problemas. Resultados, aí sim, o resultado será indefinido, indeterminado, imprevisível, porque sabe-se lá como o shell vai processar aquela string para que ela seja vista como um dado numérico inteiro. Aliás, só para adiantar, o shell em si, o bash em si, o shell, ele não vai trabalhar com números de ponto flutuante. Quando a gente passar para dar uma olhadinha nas operações aritméticas, aritméticas, esquece ponto flutuante. A gente vai ter que recorrer a comandos externos. Quando eu falo comandos externos, são comandos que utilizam programas disponíveis no nosso sistema de arquivos, binários executáveis, ou outros scripts. e, sabe-se! E aí E aí E aí